Olá meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Graciane Lages, eu vim aqui hoje para fazer um vídeo para vocês para falar um pouquinho sobre gravidez. Já faz um bom tempinho que eu estou fazendo vídeo para o YouTube e eu fazia, na verdade, vídeos falando sobre cabelo. E eu dei uma paradazinha porque agora eu estou no período em que eu fiquei grávida e não estou podendo muito ficar enchendo com química no meu cabelo, pintando, descolorindo. Então, eu dei uma trégua, digamos assim, e resolvi parar com os vídeos. Mas depois achei melhor continuar com os vídeos, mas fazer um diário da gravidez. Hoje eu estou com 16 semanas, eu vou falar um pouquinho para vocês como é que está sendo essa gravidez para mim e vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha história. Na verdade, eu já tenho outros três filhos, eu tenho um de 15 anos, que é o meu mais velho. Eu tive ele quando eu tinha 17 anos, bem na adolescência, e tenho outro de 11 anos, e que hoje já está bem grande também. E tenho o meu, que era para ser, digamos assim, o caçulo, que está com 9 anos. E eu fiz um vídeo anteriormente aí mostrando, falando um pouquinho de como eu engravidei dessa vez, porque eu achei que eu não ia ter mais filhos, eu estava usando epílula anticoncepcional. No vídeo anterior eu expliquei o que aconteceu. E hoje eu vim mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre essa gravidez. Porque, na verdade, como eu tive meus filhos muito nova, digamos assim, não sei se é mais fácil para a mulher, quando ela está mais nova, ter filhos, do que agora. Eu já tenho 32 anos, e vou fazer 33, e estou passando por muitas dificuldades nessa gravidez. Porque vários problemas ao longo da gravidez vão aparecendo, sabe? Primeiramente, eu tenho duas cesáreas anteriores e um parto fóssepe. E com esse parto fóssepe que eu tive, foi muito sofrido, muito dolorido. Então, devido a não ter passagem suficiente, eu fiz duas cesáreas seguidas, mais dos meus outros dois filhos. Com essas duas cesáreas eu tive bridas cirúrgicas, que são chamadas de aderências ou bridas cirúrgicas. Esse probleminha gera muita dor no pé da barriga. E essa gravidez minha agora, eu estou sentindo muita dor com muita frequência. A região onde foi, assim, perto do outro, lá por dentro, eu acho que onde se costura, sei lá onde. Mas no pé da barriga dói muito. Conforme a barriga vai crescendo, parece que vai puxando, vai esticando, então eu sinto dor com muita frequência. Eu tive também um episódio de sangramento. Mesmo grávida, já estava com três meses, eu tive uma hemorragia e o médico suspeitou de descolamento da placenta. Aí eu tive que ficar de repouso duas semanas, mas agora, graças a Deus, está tudo bem. Eu tenho queda de pressão com frequência, minha pressão é muito baixa. E durante a parte da manhã, praticamente, eu não posso sair sozinha, porque eu corro o risco de desmaiar em qualquer lugar. Minha pressão e minha glicose são baixas. Eu tive também, eu tô tendo muita sonolência, tô tendo muita falta de equilíbrio, não sei porquê, mas eu tô caindo com muita frequência. E é isso aí, essas 16 semanas foram muito, pra mim, muito, digamos assim, de ansiedade, porque eu fiz um ultrassom com 14 semanas e me disseram que é uma menininha. O médico me falou que é, só que eu sou mãe de três meninos, então, eu tô com medo de ficar muito empolgada e tal, e ser outro menino. Não que eu não vou gostar, não queira outro menino, eu queira muito, mas, porque às vezes eu empolgo em comprar alguma roupinha cor de rosa e tudo. Aí, eu tô muito ansiosa pra fazer outro ultrassom, que dessa vez eu vou ter que fazer o morfológico, e tô esperando completar 19 semanas pra mim tá fazendo esse ultrassom, pra ter a idade gestacional suficiente pra tá fazendo o ultrassom certo, né, que é o morfológico. Aí, dá pra confirmar se é realmente uma menininha ou discordar, né? Talvez possa ser um menininho, que tudo bem, pra mim, já criei três menininhos, o quarto será muito bem-vindo, muito bem-vindo mesmo, sabe? Mas, a ansiedade é muito grande, principalmente pra tá comprando alguma coisinha, tá enfeitando o quartinho, né? E eu gosto de costurar, tecer, então, eu queria fazer algumas roupinhas, aí eu tô meio ansiosa pra saber o sexo por causa disso. Minha barriga está desse tamanho aqui, vou mostrar pra vocês, que eu acho que eu tô meio gordinha, tá? Eu acho que, na verdade, tô bem grandinha, pra tá apenas com 16 semanas, mas, eu acho que é isso mesmo. Eu engordei apenas 4 quilos até agora, eu pesava 50 quilos, agora eu estou com 54, eu acho que eu não tô acima do peso. É, mas, eu espero que eu não engorde muito, pra me dar trabalho pra recuperar depois. É isso aí, meninas, esse é o meu relato das minhas 16 semanas, espero que vocês possam me acompanhar aí, que eu possa estar gravando mais vídeos pra mostrar pra vocês como foram as próximas semanas. Ai, eu esqueci de falar pra vocês, mas eu acho que vocês notaram que eu tô sentindo muito cansaço. Eu tô sentindo cansaço com frequência, tá? Mas isso, eu não sei o que é, não, acho que é normal, não sei não. Eu vou perguntar ao médico, próxima consulta minha, será nessa próxima sexta-feira, aí eu vou perguntar ao médico se é normal esse cansaço que eu sinto com frequência, tá, meninas? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, se gostarem, cliquem gostei, se inscrevam no meu canal, se você ainda não se inscreveu, porque eu pretendo mostrar pra vocês, falar pra vocês, como tá sendo minha gravidez durante todo esse período. O bebê está previsto pra nascer em novembro, até lá, se Deus quiser, vai ter muitos vídeos aí pra vocês. Então, um grande beijo e tchau, tchau!